E o voto é nominal, de um homem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores vereadores e pessoas que nos acompanham aqui nessa casa, fiz algumas ponderações, senhor presidente, e quero aqui ministrar minhas ponderações antes de dar o meu voto. Participação de votos da administração financeira do município de Lávio do Morena. E não somente, antes de analisar o mérito das fontes da administração do município, referente ao exercício de 2016, não posso deixar de destacar a retração da economia do Brasil, principalmente da economia do nosso estado do Rio de Janeiro, que hoje vive só a pior crise devido aos vários escândalos de corrupção, que acompanhamos diariamente no noticiário. Crise essa que desencadeou uma série de problemas e dificuldades para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, deixando todos os gestores em uma situação complicada face às diversas obrigações e desafios que demandam a administração pública de um município. Passa agora a analisar, excelentíssimo senhor presidente, com mérito e as minhas condenações do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Conforme determina o artigo 125, inciso I e II da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, emitir parecer prévio sobre as contas do município, e sugerir as medidas convenientes para apreciação e julgamento final pela Câmara Municipal de Vereadores de cada município. Considerando que as contas estão constituídas dos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações de natureza contábil, foram elaboradas com observância das exposições legais pertinentes. Considerando que a abertura de créditos suplementares atendeu a pré-autorização legislativa e observância ao inciso V do artigo 167 da Constituição Federal. Considerando que os gastos com o pessoal do Executivo alcançaram no primeiro semestre o percentual de 51,9% e no segundo semestre 50,13%, respectivamente da receita corrente líquida, respeitando assim o limite de 54% estabelecido na Lei Complementar Federal 101 de 2001. Considerando que o valor aplicado pelo município na manutenção e desenvolvimento do inciso correspondente a 32,50% do total das receitas resultantes de impostos próprios arrecadados e cota parte de impostos transferidos, ficando, portanto, acima do limite mínimo de 25%, previsto no artigo 212 da Constituição Federal. Considerando que o município aplicou 90,73% na remuneração dos profissionais do Magistério e do ensino básico do efetivo exercício de suas atividades, sendo obedecido, portanto, o limite de 60% de aplicação dos recursos do FUNDEB, conforme previsto no artigo 22 da Lei Federal 11.494 de 2007. Considerando que o município utilizou no exercício de 2016 98,31% dos recursos recebidos pelo FUNDEB, cumprindo o percentual mínimo de 95% da reforma disposta no artigo 211 da Lei Federal 11.494 de 2007. Considerando que o valor aplicado pelo município em ações e serviços públicos de saúde, corresponde a 22,94% do total das receitas, resultante de impostos próprios arrecadados e cota parte de impostos transferidos, ficando, portanto, acima do limite mínimo de 15%, estabelecido pela Lei Complementar Federal 141 de 2012. Considerando que foi respeitado o limite de repasse do Executivo para o Legislativo, conforme o dispositivo no artigo 29A da Constituição Federal. Considerando que foi constatada a correta aplicação do recurso dos ROIS, em observância ao artigo 8º da Lei 7.990, de 89. Dessa forma, Sr. Presidente, considero que não vislumbrei regularidades na análise do presente processo relativo às contas do Governo e do Município, pelo exposto e examinado manifesto em desacordo com o todo o Ministério Público Especial, juntamente com o Tribunal de Contas e com a ilustríssima Senhora Relatora, com fruto do artigo 125, inciso I, segundo a Constituição do Rio de Janeiro. Forno pela aprovação das contas do Governo e do Município relativo aos exercícios de 2016, acompanhando o ilustríssimo senhor conselheiro Rodrigo Mera do Nascimento. Esse é meu voto, Sr. Presidente.